O perfil está de volta conversando hoje com a presidente eleita da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader. Helena, no bloco anterior a gente estava falando sobre a sua formação, sobre a sua vida pessoal, e agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre a ciência no país, sobre um momento na realidade em que a ciência também tem sido alvo de muitos ataques, de muitos questionamentos, aliás não só no país, isso tem repercutido o mundo afora. O mais recente, por exemplo, é a questão da Covid-19, a eficácia das vacinas, um monte de gente que questiona, põe em dúvida, fica com medo, e eu queria que você comentasse, já que agora a gente está numa situação mais confortável, justamente porque o país tem essa cultura vacinal, ainda bem, comentasse sobre os riscos desse tipo de pensamento. Olha, muito bom você trazer isso. Sabe que eu tenho insistido que nós temos que voltar pesado com a mídia falando da vacinação infantil. Zé Gotinha tem que aparecer em tudo que é lugar. As crianças têm que prestar atenção. Pelo seguinte, essa onda antivacinal, uma onda mundial, aqui no Brasil, ainda bem, muito menor, porque você bem colocou, o Brasil tem uma tradição de vacinas. O povo brasileiro acredita na ciência. E a vacina, ele sabe o bem que faz. Mas, ainda assim, neste caso agora, está aumentando o número de famílias que não estão dando vacinas a seus filhos. Eu vejo isso como muito temerário. Alguns desses pais deveriam assistir filmes, e é por isso que eu acho que a mídia tem esse papel, de colocar claramente, eu vou pegar uma das doenças poliomielite. Quando eu era criança, não tinha vacina. E eu vi crianças que ficam totalmente incapacitadas para exercício, para andar algumas, inclusive com lesão cerebral grande, porque não tinha vacina para poliomielite. Não pode. O Bela, a Sarampo, quer dizer, qual é o pai que acha que a vacina causa doença? Isso eu tenho que deixar claro. Foi um trabalho publicado por um pesquisador francês, há alguns anos atrás, que, do nada, ele dizia, nesse trabalho, que a vacina podia estar associada com síndrome do espectro autista, com autismo. Foi demonstrado claramente que isso era inverdade. Monte de trabalho. mais aquilo ficou no subconsciente de algumas pessoas. Então, eu estou dizendo, o pai, a mãe, o responsável, tem que levar a criança para vacinar. Se não, eu vejo que tem que se fazer uso do estatuto da criança e do adolescente, porque o responsável, ele é para levar, ele não tem que tomar decisão. A criança depois falece, como é que você vai dizer, ele foi o culpado? Não vamos fazer isso. Então, tem doenças que são letais. Sarampo é uma delas. Rubéla. E vai por aí afora. A evolução do mundo em termos, nós estamos ficando mais velhos, a população está envelhecendo, ficando mais, quer dizer, 70 anos, 80 anos, alguns países, 90, por causa da ciência, por causa de vacinas. A própria vacina da gripe, ela matava os velhinhos, parou de matar os velhinhos, como eu, estou sobrevivendo mais. Então, eu vejo que tem que ter uma campanha, a mídia tem, se o governo não quer fazer, a gente deveria juntar pessoas da mídia e ter uma campanha de novo, bem forte, perdão, bem forte para vacinação. A outra coisa que a pandemia nos mostrou aqui no Brasil, que, apesar de toda a campanha contra, o povo brasileiro foi se vacinar, queria vacina. Então, esse 20% que não está participando da vacinação, ele está prejudicando aqueles 80%, porque não é liberdade, isso não é liberdade, você está fazendo uma escolha de ser doente, de, eu prefiro a doença ao remédio, não, não pode ser assim, e a criança não sabe decidir. Então, eu vejo que tem que ter uma discussão, inclusive, lembrando do estatuto da criança e do adolescente, porque o pai, a mãe, a avó, a avó, são os responsáveis, são aqueles que tomam a decisão, e eles não podem decidir pela doença. não vacinar, você está fazendo a opção pela doença, não quer dizer que vai ter, mas você está aumentando a sua chance, e é só olhar, sarampo estava praticamente erradicado e voltou, e voltou com muita lesão cerebral e morte, a escolha que está errada. E esse período da pandemia, inclusive, e aí não a questão da vacina da covid, mas muitos pais até com medo de saírem de casa, levarem as crianças aos postos de saúde, atrasaram o calendário do Ministério da Saúde de vacinação, das vacinas recomendadas para todos, e agora, na realidade, essa campanha, como você disse, deveria ser intensificada para que tudo isso fosse regularizado, porque, você citou o sarampo, a rubéola e outras doenças que, por exemplo, no ambiente escolar, poderiam causar um estrago enorme, uma criança com meningite dentro de uma sala de aula, não é só o risco para ela, das sequelas para ela, mas de contaminar outras crianças nesse ambiente e trazer de volta uma situação que não tinha a menor necessidade. Você tem toda razão, eu vejo que pode até fazer uma programação em salas, em escolas, levar a vacinação para dentro da escola, tem muitas coisas, o Brasil sabe fazer programa de vacinação ao primeiro do mundo, tem que ter orgulho, tem coisas que o Brasil faz que ninguém consegue fazer, e isso foi uma rede num país continental, não é que nós estamos falando de uma Suíça, de uma Itália, eu posso falar que sou metade italiana, são países geniais, mas pequenininhos, nós estamos falando de um continente chamado Brasil, e a gente tinha essa vacinação, esse calendário sendo cumprido nacionalmente, é para ter orgulho, não pode desistir disso, e tem que fazer campanha, a única maneira é campanha, eu vejo dessa forma. E o Brasil, que é uma referência nessa questão da vacinação, na estrutura que o SUS criou para vacinar amplamente toda a população, também, como você já mencionou aqui, é um país que valoriza a ciência, sempre valorizou a ciência, e aí, qual é o papel da escola nesse processo, de incentivo aos jovens, às crianças, a, por exemplo, ter interesse pelo segmento científico, pela pesquisa, pela inovação, realmente, porque a gente sabe das dificuldades, por exemplo, da escola pública, de muitas escolas particulares também que não têm essa estrutura, mas de despertar esse olhar curioso, da criança para a ciência. Olha, é um, você tem que ter uma mudança no olhar e na formação, então, eu vejo como uma das soluções é uma educação continuada para o professor, e a gente, eu tenho me envolvido muito nisso aqui em São Paulo, e a gente chama de educação continuada pelo signo, não é curso, a gente chama de curso de atualização, trazer e mostrar para o professor que mesmo sem ter um laboratório, sem ter uma grande infraestrutura, como é que com coisas que ele pega no supermercado, ele pode fazer experimentos para motivar, porque o que você tem que fazer, o professor que foi o que me chamou, o que me motivou quando eu era pequenininha, foram os professores que faziam a gente viajar, viajar, imaginar, imaginar na leitura, imaginar no experimento, a criança, ela pergunta por quê, por quê, por quê, depois de um tempo ela para de fazer a pergunta do porquê, porque a escola acaba querendo dar porque é assim ou aprende isso e decora, não adianta, você tem que entender, então o que eu vejo na atividade científica, não é para todo mundo poder ser cientista, mas é para poder ser cidadão, entender o mundo em que vive, hoje, século XXI, a pessoa está usando um celular, como funciona isso? Ciência pura. Como é que funciona a vacina? Estou dando alguns exemplos, ou a comida que está na minha mesa é ciência pura, eu acho que a gente precisa usar isso para motivar na sala de aula, e por isso que eu falei de formar os professores, nunca nós vamos ter a escola com todos os laboratórios que eu gostaria, mas eu posso formar professores formadores que vão fazer as crianças questionarem e ter interesse. Eu tenho mais um minutinho, vou te contar um dado que você vai ficar orgulhosa. Todo ano é um ano internacional de alguma coisa voltada à ciência. E foi um ano que foi o ano internacional da água. O Brasil foi o país que mais contribuiu para o PH do planeta, se chamava PH do planeta. Em todo o Brasil, em todas as escolas, uma participação intensa, se mapeava, se dizia de tal lugar, nós fomos o país que mais dados colocou nesse, o PH do planeta. E se discutiu ciência, e o kit que foi usado, fácil de fazer, um custo praticamente inexistente. Então, a gente tem que ser mais criativo, mas tem que acreditar que a educação é importante. E tem, o meu sonho seria acontecer no Brasil, como é na Coreia. Todo mundo acha que a Coreia aconteceu do nada? Não. A Coreia investiu em educação, a universidade mais competitiva para estudar na Coreia é para ser professor, professor do ensino fundamental, do ensino médio, porque eles chegaram à conclusão que esses é que vão gerar depois os indivíduos que vão fazer a tecnologia e a inovação. Então, salários excelentes e professores altamente qualificados. Isso nós podemos ter no Brasil. Nós podemos porque tem a qualidade do que entra, é só a gente querer formá-los e dar dignidade salarial. É o sonho de todo mundo que valoriza a educação, né? Ter nossos professores mais valorizados, reconhecidos, bem formados. E Helena, só para a gente encerrar, você estava falando, deu o exemplo aqui do celular, né? Que hoje em dia todo mundo tem acesso e sobre a curiosidade do estudante e a tecnologia, né? Só para a gente não deixar de falar da tecnologia, que sempre foi parceira da ciência. A gente poderia dizer, por exemplo, atualmente, que ela é base também da ciência, porque até quando a gente fala de produção de alimentos, de sustentabilidade, de tudo, né? A tecnologia e a ciência estão envolvidas, né? Com certeza. E quem está gerando a tecnologia é a ciência. Porque a tecnologia está sempre se renovando, se você olhar. porque tem uma ciência atrás. Então, ciência, tecnologia são parceiras e um é fruto do outro. Embora parceiros, eles são consequência. Então, hoje, você ter tratamento de dados é a coisa mais importante para a gente, por exemplo, analisar, nós estávamos falando da COVID, as mutações no vírus SARS-CoV. você mapeia o mundo com essa tecnologia de análise de dados, que não seria possível alguns anos atrás. Então, é fora do comum o que a tecnologia reverte para a ciência. E essa ciência é que gerou essa tecnologia. É curioso, né? mas é interessante. Você apontou muito bem. Helena, infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer muito a sua participação aqui no perfil. Desejar mais sucesso ainda na sua trajetória como pesquisadora, como cientista, que a gente possa ter muito mais helenas no nosso país. Natália, muito obrigada. Para mim, foi uma honra nem sentir o tempo passar. Apo extremamente agradável. Espero que a gente se encontre num futuro próximo e sucesso para você na sua profissão que é muito importante neste país. A comunicação correta e honesta, transparente. Parabéns, Alerj, por esse programa. Muito obrigada, Helena. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.